A CIDADE NO BRASIL Outro pouco. GALO. Elegeram. Mas é isto que se as primeiras meninas que quer para o país? É uma grande chatiça, não é? Nós curtimos muito o povo português. É sempre bom. A gente portuguesa é boa. Mas eles têm com a necessidade. Estamos aqui para dar uma ajuda de casa. Eu sei quem é andar a botar fogo. Ou já anoitar tudo outra vez. Se calhar é sem limites. Fiquei muito bem muito indignado com isso porque o país é só um. e nós estamos todos divididos aos bocadinhos. Que miséria. Então é assim, Fortuna? Relegas para assombra os mais sábios e o governo do mundo abandonas aos inércios. Só, só, o realizador fugiu e eu também vou atrás, pronto, sou da companhia. Vocês não são bons da cabeça. Eu vou parar o país e é já. Os profissionais do cinema batem a orla marítima em vão. Estão quietos. Olá, senhoras e senhores. Tem uma nada? Preocupados com os seus postos de trabalho. Eu estou lento. Calem, traidores. Os escassos recursos do cinema português não são compatíveis com os gozos de verdadeiro. Irei-os morrer. E destas palavras tem apropriado ser ozado para interstir o rei todas as noites. Quase todas as histórias de cheiro azado começam assim. Vendoroso rei. Fui sabedora pequena. Fui sabedora pequena. Ó- divertido. Vai fechando a obra. Vendoroso rei. A verdadeira. Vai fechando a obra. Obrigado.